Música Estamos iniciando mais um Divas e o programa de hoje começa com uma pontinha de saudade e muita gratidão. Nossa grande amiga e apresentadora Lívia Ruiz está em novos projetos e passou para mim o comando desse programa que eu vou carregar com muito carinho. E desde já eu convido você para poder ficar comigo e me ajudar nessa nova jornada. Eu me chamo Flávia Dalt e estou sempre na internet dividindo muitas dicas, trabalho no ramo de beleza e quero também estar aqui dividindo isso com vocês. Eu vou aproveitar a oportunidade para convidar vocês para estar junto com a gente não só aqui nas telinhas, mas também na internet, através da página no Facebook e agora também do Instagram, arroba Programa Divas. A gente tem um sorteio bem bacana para vocês lá, para vocês poderem participar e claro, deixar sugestões do que vocês querem ver por aqui. E para o nosso primeiro programa eu trouxe muita coisa bacana. A gente tem dica de carnaval, tem dicas de fantasia para o carnaval e claro, dica de bode. Como que você escolhe o seu primeiro bode? Se você for mais magrinha ou mais cheinha, tem bode para você também? Então essas dicas é o que você vai ver hoje aqui no Programa Divas. Então fica comigo! Então vamos dar início ao meu primeiro programa e eu que não sou boba nem nada convidei logo uma rainha para estar aqui comigo abrilhantando o nosso Divas. A Mayara Felício já esteve aqui no Divas em outra época, mas agora ela tem um peso da coroa. A Mayara foi eleita rainha de um dos maiores blocos de carnaval aqui da nossa cidade e eu convidei ela para contar para a gente como que está sendo essa experiência, como que é para ela como mulher negra, empoderada, estar à frente desse bloco e o que ela está esperando, qual a sua expectativa. Muito obrigada, Mayara, por você estar aqui com a gente. Ah, que isso! Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz, tanto pelo campeonato, né, que foi a disputa lá das musas, quanto estar aqui no seu programa sobre uma nova direção. Muito sucesso para você! Mas voltando ao assunto do bloco, do blocão do Rastafari, estou muito feliz com a repercussão que teve. A gente já alcançou 47 mil votos na internet, no voto popular e o carinho das pessoas foi imenso. Eu sei que isso vai ter um peso muito grande para a minha vida porque é ser a primeira rainha negra do bloco. Então, eu estou muito feliz, estou se explodindo de alegria. Mayara, a gente viu que na internet, todo mundo lá, a votação, estava todo mundo a favor de você. Muitas pessoas abraçaram essa causa. E a gente já se conhece, então eu sei que para você é muito mais do que estar ali sambando. É óbvio que o carnaval é uma coisa linda, mas assim, para você, qual é a mensagem que você quer para passar para as pessoas? De estar ali como mulher, levando esse título e, claro, sendo uma mulher negra linda, né? Então, eu tenho uma caminhada longa de militância negra, de orgulho negro. Tenho um projeto na cidade. Então, isso tem um peso muito grande porque a gente gosta de bater na tecla da representatividade. Saber que as crianças negras, hoje em dia, porque antigamente a gente não tinha, podem olhar para altos cargos, podem olhar em altas posturas e ver uma pessoa igual a elas lá, ocupando um espaço de importância e fazendo o melhor que pode. Acho que é mais que uma competição. Foi mais que uma competição. Com certeza. A gente tem certeza que a Mayara vai carregar esse título de rainha, mas também vai carregar o título de mulher que luta pelo que ela quer, que está sempre à frente dos desejos. A gente viu que a Mayara conseguiu comover várias pessoas na internet, principalmente pelo fato de ser uma mulher tão decidida, de assumir os cabelos como eles são. Mayara, a gente deseja para você todo sucesso e eu queria que você convidasse o pessoal para estar junto com você lá, você dando umas dicas de samba para a gente lá no dia, convidar as mulheres e dar um recado aí para as mulheres que sonham talvez em conquistar alguma coisa, seja isso no carnaval ou não no seu dia a dia. Então, gente, o nosso desfile vai ser na sexta-feira de carnaval, no dia 9 de fevereiro. A concentração vai começar às 18 horas, em frente à prefeitura, no estacionamento e a gente espera que vocês venham participar junto conosco. E a mensagem que eu tenho para dar para você é que tudo que você sonha, você consegue alcançar. Vem com muita batalha, mas a gente não pode desistir e a gente tem que seguir em frente sempre com a cabeça erguida. Eu entrei como competidora e hoje o bloco abraça as minhas causas e a gente faz um trabalho lindo junto. Mayara, a gente com certeza vai estar torcendo por você, estando lá no bloco ou não. E agora eu quero aproveitar que você está aqui, já deu várias dicas para as mulheres, para a gente também embelezar. A gente sabe que o carnaval todo mundo quer ficar mais bonito, então eu quero aproveitar a sua beleza para a gente dar dicas de como usar glitter no carnaval, como fazer para tirar esse glitter depois, né? Como que a gente pode usar uma maquiagem que vai durar a folha inteira. Então você fica comigo que agora a gente vai começar uma maquiagem. Topa? Tá ótimo, vamos lá. Então para a maquiagem de carnaval a gente sempre pensa em muito glitter, muita cor. E a gente tem que pensar como é que a gente aplica isso, tá lá na hora, no dia a dia, para o glitter conseguir durar aí a folha inteira, né? A Mayara já está aqui, a gente já fez uma preparação de pele nela rapidinho. E a dica sempre é a gente fazer uma pele leve, uma pele que não tenha muitas camadas de base. Para quê? Para que na hora que a gente comece a suar, não comece a escorrer e a gente fique manchado ali no meio do nosso carnaval. Então a gente já fez a preparação de pele nela, a gente selou com um pozinho básico, aquele que você tem em casa. E aí a primeira dica de ouro que a gente tem é uma aguinha termal, essas que a gente encontra na farmácia. Por quê? Como a gente está numa época de calor, a água termal vai fazer com que a nossa pele fique hidratada. Se a gente não tiver como carregar na bolsinha, porque tem ali, né, umas menorzinhas, a gente pode aplicar antes de sair de casa, mesmo depois da maquiagem, porque isso vai fazer com que a nossa pele fique mais iluminada, fique hidratada e que toda essa camada de base que a gente colocou, ela fique melhor. Então na hora que a Mayara for sair lá, que ela for entrar no bloco, ela já pode sair em casa e dar uma borrifada de água termal para a maquiagem durar mais tempo. E aí o que a gente pensa? Sombra colorida. Você pode comprar qualquer paletinha dessa aí numa loja de maquiagem, não precisa ser uma paleta com várias cores, e você escolher a cor que mais te agrada. A Mayara aqui, ela já está com um bode dela todo colorido, que tem um pouquinho puxado para o verde, para o amarelo, e a gente pode brincar então com várias cores. Então uma dica é a gente usar um primer de olho, mostrei. Para a gente fazer com que essa sombra fixe aí por mais tempo, ou então quem não tem o primer e só tem um corretivo, a gente usa um corretivo para fazer uma base. Principalmente nas peles negras, para a cor colorida, ela ficar mais vibrante, ela é essencial. Então, ó, vou fazer aqui uma camadinha de corretivo na pálpula dela, nas duas pálpulas. Passa na pálpula inteira, sem medo de ser feliz. A gente já vai criar uma camada para a gente começar a usar as cores que a gente quer. Uma esponjinha úmida, a gente vai dar batidinha para esse corretivo não craquelar depois. E a gente está usando o claro aqui na Mayara, um bem claro, porque ela tem essa pele mais morena, mas quem é branquinha também pode usar, porque vai fazer com que a cor fique mais vibrante. E eu sei que a Mayara gosta de colorido, gosta de brilhar, então a gente não vai minimizar as cores. Dá sempre batidinha. E aí a gente pode começar a brincar. Pega um pincelzinho aí, de aplicar sombra, o que você tem em casa, e a única dica que eu dou é a gente sempre começar de uma cor mais clarinha e aumentando a tonalidade. A gente tem aqui verde, amarelo, azul. Você pode tanto combinar com a badá que você vai estar, com a plantazinha que você vai estar, ou fazer a cor que mais te agrada, porque carnaval você pode tudo, né? Então a gente vai começar com o mais clarinho, aqui no cantinho. Aplicando. E vai brincar com as cores. Mayara já tem um cílios lindo, grande, então se ela quiser, ela não precisa ser utilizado em bons cílios postiços, mas se você gosta, além dos cílios postiços comuns, hoje em dia tem no mercado, os cílios que são coloridos, com glitter, que também dão um toque a mais. na sua maquiagem. A gente vai fazer um lado. Só aplicar, sem dificuldade nenhuma. Não é uma técnica avançada de maquiagem, a gente vai aplicar e vai arrastando para o lado. Agora vai fazer o outro lado e já volto para mostrar como ficou. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então esse é o resultado da nossa maquiagem rapidinha A gente apostou em bastante cor, uma boca com batom metalizado e glitter E claro que a dica coringa do glitter, que pra você durar a noite inteira com ele, o dia inteiro A gente usou cola de cílios, então aquela cola que você tem em casa que vem junto com os cílios mesmo A gente faz a aplicação, dando bastidinha com o dedo e aplica o glitter E você pode aí brincar, tanto com glitter quanto com aplicação, que com certeza vai durar a noite inteira E você vai estar linda, assim como a nossa rainha Então essas foram as nossas dicas de hoje E a gente espera que você continue aí pra assistir o próximo bloco, que tem muita coisa incrível Tão importante quanto a escolha de um revestimento é a escolha da argamassa a ser utilizada Informe sempre, na hora da compra, em qual ambiente o produto será aplicado Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito Quer saber mais? Vem da Vermar! Na Vermar tem gente que entende do assunto E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar Vermar, especialista em vender barato Nós estamos de volta e antes da gente bater aquele papo bacana sobre body A gente vai dar uma passadinha lá na Lavine Sonhos Porque você pode aproveitar o seu carnaval também pra poder descansar E claro, tem que estar muito bem vestidas com os pijamas da Lavine Porque são mais do que pijamas, são roupas de dormir Nosso programa de hoje tá recheado de dicas pro carnaval E é claro que você não pode passar seu carnaval sem antes dar uma passadinha aqui na Lavine Sonhos Eu tô aqui com a Roberta E a Roberta falou que tem dicas incríveis pra gente poder passar o carnaval Depois que a gente pulou a folia pra gente descansar um pouquinho Ou até pra quem vai viajar, não é isso, Roberta? Exatamente, é o que eu costumo dizer, né? A gente não pode só sair bonita, nós temos que dormir bonita E carnaval é uma época que geralmente você viaja, recebe visitas E nós recebemos peças lindas que você vai ficar confortável e pode ficar com mais pessoas E o que você separou pra gente? Tem peça pra família inteira, né? Separei aqui um baby dollzinho que ele tá lindo, tá vendo? Todo estiloso, não fica transparente Olha que choquinho mais lindo E você pode curtir o carnaval naquela casa com bastante pessoas Que você vai ficar bem composta E o toque, né? Você sentiu maravilhoso Sim, é maravilhoso esse toque E o bacana é realmente o que você falou, né? A gente pode ficar à vontade, acordar e continuar Porque é uma roupa de dormir, né? Mas também a gente tá pronta Exatamente Esse aqui é uma peça também que eu vendo muito Que muitas pessoas são mais filiorentas Porque usam ar-condicionado Então quem prefere a meia manguinha Nós recebemos vários modelos Olha esse que lindo, gente Brincando com o amarelo Uma peça bem legal E o que eu falo Eu sempre uno beleza com conforto Sim, aqui o pessoal que tá em casa olhando Pode ver que pode ficar tranquilo Até quem foi pra uma praia, pra uma casa de praia Pode usar o shortinho com um topzinho E ficar durante o dia Que ela continua super bem vestida E o tecido, como você falou, muito fresquinho, né? Sim E pra quem é adepta, é uma camisola Separei aqui uma bem lindinha Lembrando que a gente só trabalha com a primeira linha da Amina Nossa microfibra, ela é térmica Essa adapta ao inverno e ao verão Então no verão ela é geladinha E no inverno ela não te gela E temos várias outras estampas Vários modelos E assim, o corte dessas camisolas são maravilhosos Fica linda A gente já tem aqui uma brincadeira com a renda, né? Fica bem, bem é caro mesmo De um carnaval, é alegre É uma roupa que, como você falou, se adequa Então se você for pra um lugar que é mais calor Tá tranquilo E se for pra um lugar aqui como o Friburgo De noitinha, ainda dá pra usar Bem bacana, né? Não perde nenhum estilo E pro maridão Eu preparei aqui esse pijama Que é um dos mais vendidos no verão Que o homem costuma ser mais calorento, né? E esse pijaminha em regata e microfibra É campeão de vendas Também assim, é um pijama estiloso Naquele pijama que você leva Aquela pijama, né? Que é aqueles pijamãs de antigamente São pijamas modernos Olha, a bermuda lembra uma bermuda de malhar São peças assim, pensando no conforto e estilo Então com certeza o pessoal que tá em casa Que quer garantir aí o conforto e o descanso Depois da folia Pode passar aqui na Lavine Porque tem pra todos os gostos e todas as idades Exatamente Modelos não faltam Então fala pro pessoal de casa Onde que fica a Lavine Todo mundo já conhece Mas pra poder reforçar Que a Roberta vai estar aqui esperando vocês A Lavine fica na rua Monte Líbano Número 55, loja 6 Então você que é antenado Que tá sempre aqui Acompanhando a gente no Divas Com certeza vai adorar todas essas dicas A Roberta junto com a sua equipe Vai estar aqui Pra poder te indicar O que que é melhor De acordo com o seu gosto Pra onde você vai viajar, né Roberta? Ela também dá Esse suporte pra trás Então vem aqui pra Lavine É muito mais do que um pijama São roupas de dormir Nós estamos de volta E agora vamos falar Sobre um assunto Que tá aí roubando As redes sociais E também o gosto das mulheradas Que é os bores Eu particularmente Tenho muita dificuldade E por isso eu convidei A Duda Que é consultora de moda Entende tudo do assunto Prazer, Duda Obrigada, Flavinha Adorei o convite E vamos falar dessa peça Que tá realmente Conquistando a mulherada Como você falou Que ela conquistou todo mundo Não tem dúvida Mas assim, Duda Eu tenho muita dificuldade Com os bores Talvez por uma questão De se sentir vergonha Ou de não saber realmente Como escolher o tipo ideal Então vamos assim Pra quem quer assim Pegar o seu primeiro bore Fazer a sua primeira compra Qual a dica que você dá? Olha, eu vou dar a dica De uma escolha Que é, digamos, absoluta Eu tenho modelos diferentes Mas os bores tradicionais Tanto no decote aqui Regata Que lembra mesmo Uma blusa regatinha Quanto no canoa Que é um pouco mais fechado Esses dois modelos São assim o carro-chefe E eu sinto que até pessoas Que tem o hábito De comprar o bore Vez ou outra Apostam num modelo diferente Mas esses Até por eles vestirem melhor E deixarem tudo no lugar Esses são os queridinhos mesmo Os tradicionais Seria assim Os mais básicos As cores mais neutras E tudo mais Mas agora a gente Tá vindo o carnaval E a gente viu Que o pessoal Tá apostando Pra usar como fantasia Pra usar depois também E aí a gente tem A questão das estampas Como que a gente consegue Organizar tudo isso Pra fazer uma compra Digamos que sustentável Que eu consiga usar depois É A gente tá vivendo Um momento da moda Muito democrático E o verão Essa estação Mais quente também Junto com o carnaval Pedem muitas cores A gente pode ver Até pela própria cor Que a Potone Que é ditadora De tendências Escolheu pra 2018 Que é o ultravioleta A gente pode ver Que esse ano Realmente vai ser colorido E é um caminho Que a moda Tá percorrendo Então as estampas Principalmente Multicoloridas Que trazem tons de roxo Azul Ou então as que brincam Com o pink Que é uma cor Que a mulherada Gosta bastante E junto com o amarelo Misturinhas às vezes Não tão óbvias Ganham também Bastante destaque E as padronagens A gente não pode esquecer Daquelas padronagens Que vão além Das estampas E que ajudam A mulher a se sentir confortável Por exemplo As listras Que são muitas vezes Vilãs aí Quando o assunto É escolher uma peça Seja um bório Ou qualquer outra A gente aposta muito Nas listras Na vertical Pra poder alongar Essa silhueta Então isso é muito importante E a gente vai estar usando Uma peça que é justa Que pra muita gente É um tabu Ai vou usar um body justinho Mas como funciona É confortável E depois que experimenta Com o tecido adequado E também a modelagem E o tamanho Que tem que ter conforto Não adianta ser aquele body Super apertadinho Quando a pessoa ganha Essa confiança Se deixar É um body De cada cor De cada estampa Então o bacana De estar na moda É que a gente vê Que a indústria Tá apostando Pra todos os gostos Você falou aí De ter a lista Pra quem quer parecer Mais esguia Porque aí Por exemplo Eu sou mais magrinha Mas quem tem assim É mais cheinha Gosta Se assume assim Quer usar um body Tem recorte diferente também Pode se sentir à vontade Pode apostar Ou tem alguma coisa Que tem que tomar cuidado Pode apostar E o que eu vejo Muito pelas minhas clientes Assim A gente trabalha Com uma grade de tamanhos Que vai até o que a pessoa quiser A gente tem essa possibilidade De encomenda Então isso facilita Não limita A grade E o que eu sinto Com quem tem as formas Um pouquinho mais avantajadas É que preferem Sempre peças fechadas Por exemplo Peça fechada atrás Muita gente gosta Do decote U Nas costas Assim É um bom produto Mas a opção Com as costas fechadas E na frente O canoa também Deixa digamos Tudo no lugar E a pessoa se sente confortável E no quesito estampa É sempre uma dica Apostar em estampas Que sejam um pouco maiores Mais amplas Porque as estampas Minizinhas Elas dão uma ilusão De ótica Que deixa Aquela parte do corpo Enfim Aquela O corpo em si Um pouco maior Então as estampas Principalmente as centralizadas Elas trazem essa ilusão Mesmo de ótica E deixam a pessoa mais Até mais elegante Vestindo uma estampa Faz toda a diferença Uma consultoria Então no caso Uma pessoa que tem Um seio maior Ela tem que pensar Que ela não pode Chamar tanta atenção Para aquele lugar Talvez apostar num short Ou numa saia Mais colorida Seria isso Mais ou menos Exatamente isso É o que eu falo Eu não gosto nunca De falar assim Ah determinado biotipo Não pode vestir isso Eu acho isso uma bobagem Porque a gente pode Vestir o que quiser Desde que a gente Se sinta bem Então não é eliminar Mas é valorizar O que a pessoa tem De melhor Foi exatamente O que você falou Ou se a parte Ou ao contrário Se a minha parte De cima Eu não tenho muito gosto Posso apostar Num bode com bojo Num bode super estampado Num modelo ciganinha Também Que tem um babado Aqui na altura do colo Que dá uma impressão De maior volume Então assim São vários elementos Que a gente Se conhecendo E buscando realmente Opções A gente consegue Valorizar ainda mais E se sentir bem Porque autoestima É tudo E agora eu tenho Uma dúvida Que a gente confunde Eu não sei se confunde Ou se é a mesma peça O bode e o maiô Quem quer usar o bode Para ir para um clube Para uma piscina Existe o que? Uma diferenciação de tecido? Dá para ornar As duas coisas? Como que funciona? É depende muito Da proposta Daquela marca Por exemplo Na minha marca A gente trabalha O conceito de bode maior Tanto no tecido Porque um tecido Que você vai para a praia Ele é um tecido Que tem uma boa elasticidade Tem uma qualidade Muito legal Então tudo isso Faz com que ele Saia dessa função Praia ou piscina Por exemplo Então um bom tecido Um tecido de qualidade Que seja específico Vamos dizer assim Para a praia Para um mergulho Junto com o forro duplo Isso é importante Ter o forrinho Na frente e atrás Porque aí você já tem Uma peça que é um maior E detalhe Não pode ter o botãozinho Embaixo Porque se não Se tem o botãozinho Embaixo Aí é só bode mesmo Mas só fechadinho Todo fechadinho Com forro na frente e atrás E um tecido legal Aí a gente já trabalha Esse conceito De bode maior O ciganinha É um bode Que eu acho Um pouco mais complexo De ir para a praia A gente tem visto Muitas tiras Muitos recortes É bom ter cuidado Com protetor solar Na hora de pegar um sol Para não ficar marcado Mas o ciganinha Eu não acho muito prático Nada impede Que você vá Até a praia com ele Mas para dar um mergulho Aquele babado Por exemplo Não é muito legal Então a dica Realmente são os bodes Tradicionais Com forrinho Tecido legal Que são aí Os bodes maiores É sempre bom dar Uma analisada Como que a gente vai usar Aquela peça Onde que a gente vai usar Então a Duda já deu A dica assim Do recorte Se você quer apostar Como eu no seu primeiro bode Também de pegar Uma estampa que mais te agrade Ou uma estampa neutra Uma cor lisa Agora a gente quer Para finalizar Uma dica assim Acessório A gente vai abusar Da consultoria de moda De como que eu utilizo isso Numa estampa mais colorida O que eu devo usar Uma coisa mais prática O que você dá Para a gente conseguir Encerrar E deixar o pessoal pronto Para sair daqui E ir lá comprar o bode Opa Olha Uma coisa que a gente Não pode deixar De ter em mente Quando você fala em bode É justamente A versatilidade Então se a gente for pensar No carnaval A gente vai falar De um bode Para o carnaval É um bode Que já é colorido Eu posso abusar Ainda mais das cores Arquinhos de cabeça Arranjo floral O próprio colar No estilo havaiano Vou deixar aquela peça Realmente bem incrementada Se eu quero Dar um mergulho Com essa peça Digamos assim Apostar numa boa saída De praia Ou num shortinho Com tecido Que também acompanha Essa proposta Porque eu acho Que o jeans Por exemplo Não é muito confortável Para a gente ir Para a areia Ou para a piscina Então tecidos leves Para acompanhar Aí que se você quiser Ir com esse bode Para a noite Os acessórios também Vão fazer toda a diferença É caprichar De repente Num brinco maior Num saltinho Um pouco mais legal E por exemplo Eu falei do jeans A gente pode usar Tecidos que não sejam Tão informais Uma calça De um tecido Mais amplo Uma saia longa Aí com uma peça Você vai ter Várias possibilidades Vai poder fazer valer Esse custo-benefício De investir no bode Duda Eu adorei As suas dicas Eu tenho certeza Que agora Eu vou conseguir Comprar o meu primeiro bode E tenho certeza Que o pessoal de casa Vai conseguir aproveitar Bastante as dicas Vai continuar seguindo você E as dicas Que você sempre dá Então a gente fica aqui Deixando pra vocês Essas informações Deixando o pessoal Aproveitar bastante aí Seja que o carnaval Vai passar na praia Ou então vai pular a folia Pode apostar no bode Que com certeza Vai ser uma escolha certa Então muito obrigada Viu Por ter você aqui E agora a gente vai Para os comerciais E voltamos já já Para baixar o aplicativo Da TV Zoom Entre na Google Play Se o seu dispositivo For Android Ou na App Store Se você estiver usando O iOS No campo de busca Digite TV Zoom E ache o nosso ícone Clique no botão Para baixar E aguarde a instalação Pronto O seu aplicativo TV Zoom Já está pronto Para você usar Abra o aplicativo E veja o ícone Ao vivo Clicando nele Você assiste a nossa Programação em tempo real Em qualquer lugar 24 horas por dia No ícone vídeos Você assiste matérias Do Zoom TV Jornal E programas exibidos Durante a semana Em notícias Você confere informações Sobre o mundo Brasil E Nova Friburgo E no botão Envie Você pode nos enviar Fotos e vídeos Diretamente do seu celular Ou tablet Baixe agora E descubra muito mais opções No seu aplicativo TV Zoom Nos melhores E mais difíceis momentos De sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho Conquistas e dedicação Para que você tenha sempre Segurança Comodidades E o melhor atendimento SAF O seu amigo De todas as horas E por falar em beleza É claro que você também Quer estar linda E pronta Para curtir esse carnaval E agora a gente vai dar Uma conferida Nas novidades Da Beauty Free Oi gente Como sempre A gente está aqui Na Beauty Free E sempre trazendo Várias novidades Para você aí de casa Que está assistindo divas E hoje A gente vai falar Sobre uma super novidade Que a Beauty trouxe Que é A camuflagem de estrias E para falar com a gente Sobre esse assunto A Jéssica está aqui Do meu lado Então Jéssica Conta para a gente Um pouquinho Sobre essa novidade E o que é A camuflagem de estrias Então gente A camuflagem de estrias É um procedimento definitivo É uma tatuagem mesmo Só que a gente usa A tinta na cor da pele Então assim A camuflagem A gente usa Para fazer estrias Cicatrizes E manchas Vitíligo também Então assim É um procedimento definitivo Porque é uma tatuagem Então a cliente vem A gente vai camuflar Vai esconder as estrias dela No tom da pele E uma sessão É necessária Ou às vezes A pessoa tem que fazer Mais de uma Então a cliente vem A primeira vez E assim Quando a gente camufla Ela sempre volta Com 30 dias 30 dias é o retorno Que eu peço Para eu poder avaliar Ver se precisa Ver se precisa Fazer alguma manutenção Algum retoque Alguma coisa Mas assim Tem clientes Que logo na primeira sessão Já fica 100% E tem alguma contraindicação Então As contraindicações São grávidas Lactantes Quem tiver Com câncer Alguma alergia No local Pissorise Então assim Por isso que Sempre a cliente Vem antes Para fazer uma avaliação Para saber se ela pode Ou não fazer o procedimento E Jéssica A gente está no verão Muita gente quer fazer A camuflagem de estrias Realmente para esconder Aquelas estrias Para ir para a praia E pode pegar sol Depois de fazer Então Isso vai depender Assim Se a cliente Pega sol o ano inteiro Fica com a pele bronzeada O ano inteiro A gente vai camuflar A estria Ou a mancha No tom da pele bronzeada Aí não tem problema Depois que tiver cicatrizado Ela pode pegar sol Normalmente Agora se é uma pessoa Que só vai a praia Final do ano Quando viaja A gente espera Pede para ela Esperar sair todo bronzeado Da pele Para a gente poder Camuflar no tom original E lembrando Que assim Depois que ela faz A camuflagem Tem um período Que não pode pegar sol Depois que passa Esse período Da cicatrização Ela pode pegar sol Normalmente Que não vai dar diferença No tom da camuflagem Então assim Não vai desbotar Não vai ter nenhum problema Então Jéssica Para quem está em casa E se interessou Para fazer a camuflagem Como faz Qual o telefone e endereço Então A gente atende aqui Na Praça de Merval Barbosa Moreira No edifício Dom Pasquale Na cobertura A gente atende De terça a sábado De nove a dezenove Quem quiser agendar Pode ligar Para o nosso telefone Que é o 25234514 Ou então Mandar uma mensagem Para o WhatsApp Pelo 99985055 Obrigada Jéssica Então é isso Você já sabe Se você quiser fazer Uma camuflagem De estrias É só vir aqui Na Beauty Free E marcar com a Jéssica E vir aqui E ficar muito mais bonita Chegou aquela hora Que a gente tanto queria Que é da gente Escolher o look De carnaval Então tem aquelas Que vão apostar No look mais fantasia Mas também tem Quem quer uma roupa Soltinha Fresquinha Para poder pular A folia E hoje eu estou aqui Com a Mayara Que é gerente Da VB2 Que fica bem aqui Na Alberto Brown E muito fácil De achar E a gente vai falar Sobre um pouquinho Sobre as opções Que você tem aqui Na loja Fala um pouquinho Para a gente Então Flávia a gente está Com um look muito legal Aqui agora Que está sendo muito Utilizado nesse carnaval Que é o look de unicórnio Ele veio com tudo Nessa estação A gente tem aqui Esse body Do gatinho Fantasiado de unicórnio E a gente tem também Outras estampas Além do arquinho Que faz um look Super legal Com uma sainha O body está saindo A R$19,99 Só É o melhor preço Da região A gente trouxe Para vocês Com exclusividade Esse preço A sainha está R$29,99 E o arquinho R$9,99 Ou seja A pessoa pode ficar tranquila Não precisa ficar catando Bora num lugar Saia no outro Aqui ela já tem O look completo Gente O mais bacana Que assim que eu cheguei aqui A Mayara já veio trazendo Vários looks Ela disse Tem unicórnio Tem isso Tem aquilo A gente separou alguns Que ela disse Que são queridinhos Para a gente mostrar Pega aí Mayara Para a gente mostrar Então a gente também tem Flávia O de sereia Né Que também está sendo Muito utilizado E a estampa Com unicórnio mesmo Né Tem outras cores Tem rosa Né Tem azul E aí Dá para combinar Com vários tipos De saia De várias cores Né Então a gente já viu Assim Você vai do seu gosto A gente sabe Que o unicórnio Está super em alta Aqui a gente já encontra Até o arquinho Que está R$9,90 Né E a gente tem Várias saias de tules Aqui tudo prontinha Vou mostrar para vocês Tem a pretinha Para quem é mais básica Pode segurar aqui Para mim Mas a gente tem Todas essas outras Variedades aqui De cor Então fica um pouquinho Para o pessoal Brincar com a criatividade E ver o que gosta E o que quer se jogar No carnaval Mas eu estava conversando Com a Mayara Que às vezes Não é sempre Não é todo dia Que a gente quer sair Assim fantasiada Né A gente já foi de unicórnio Um dia E no outro dia A gente quer um look Mais fresquinho O que a gente tem aqui A gente tem bó A gente tem Crópede Tudo que tem aqui A gente encontra Isso mesmo Flávia Então Tem gente que também Não gosta de se fantasiar Né Não é só uma questão De ah Hoje eu estou afim De me divertir Tem dia que você está Mais sério Mesmo sendo carnaval E aí Para essas ocasiões A gente tem também A calça pantacur Que está saindo muito Calça pantacur Em tecido estampado Em visco laicra Né Tem assim A envelope Tipo que eu estou usando Né Em visco laicra É Tem a calça pantalona Envelope também Tudo assim Preços incríveis Sabe Para você vir conferir Então a gente sabe Que o melhor É a gente poder encontrar Uma coisa com qualidade Um produto leve E o mais bacana Que eu já dei uma voltinha Aqui na loja Depois a gente vai pegar Algumas que foram Minhas escolhas Para vocês poderem Ficar ligados É que a gente encontra Aqui o que está na tendência A gente tem a tendência Do cropped A calça envelope Que ela falou Que está se usando muito E a gente encontra aqui Com várias estampas Então agora a gente vai dar Uma rodadinha aqui pela loja Eu vou mostrar para vocês O que eu achei bacana E para vocês já irem Dar uma olhadinha aí de casa Depois só chegar aqui Procurar a Mayara Ou alguma das vendedoras Já sair com o look certo Eu já dei o meu giro aqui pela loja E já mostrei para vocês E já mostrei para vocês Todas as novidades Que tem aqui na VB2 A Mayara me contou Que está chegando Muita coisa bacana E eu já escolhi O meu look queridinho Que é esse que está aqui Do manequim Eu vou roubar daqui a pouco Essa calça Ela está super em alta E o tecido É muito fresquinho E o melhor pessoal R$29,90 Então dessa vez Não vai ter vez Para o manequim Porque esse vai ser O meu look de carnaval Com esse cropped Incrível E tem muita coisa bacana Aqui para vocês conhecerem Eles vão dar uma olhadinha Por aqui Que tem shortinho Tem roupa infantil Então com certeza Vocês vão encontrar O look ideal Aqui na VB2 A VB2 Ela fica muito fácil De encontrar É uma loja bem grande Aqui na Alberto Brown Em frente ao supermercado Extra Então a Mayara E todas as vendedoras Vão estar esperando vocês aqui Para mostrar para vocês Produtos de qualidade Produtos que estão na moda E com preço muito acessível Essa é a minha dica de hoje Para vocês Tchau Então o programa Divas fica por aqui Foi um prazer imenso passar esse tempo com vocês Eu espero que vocês tenham gostado E sempre lembrando, eu estou aguardando vocês lá na rede social Para me dar aquele feedback E também para mostrar o que vocês querem ver mais por aqui Então esse foi o nosso recado de hoje Espero vocês no próximo programa Divas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho